Fala minha rapaziada, Miguelzinho da NineNine, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, minha troca. Hoje, né, segunda-feira, naquele piquezinho, vamos pra cima, vamos meter marcha. Miguelzinho NineNine, essa semana, vai te explicar como fazer dois mil reais, né? É bruto, né? Então você consegue aí fazer mil e quatrocentos, mil e quinhentos reais por semana. Dá um salariozinho aí de cinco mil e quinhentos a seis mil por mês. Vou explicar passo a passo como é que faz isso. E hoje, segunda-feira, né, é um dos dias que a gente mais faz a nota. No pior de tudo, o principal é fazer quatrocentos reais na segunda-feira. Na pior das hipóteses. Claro que a gente sempre consegue fazer um pouquinho a mais, às vezes tem uns previstos, a gente consegue fazer um pouquinho a menos. São seis horas da manhã, tô aqui no posto abastecendo, ó. E olha uma parada muito legal, rapaziada. GNV abaixou, quatro reais e dezesseis. Isso é muito bom, tá? Ah, centavos, cara, cada centavo faz a diferença. Então, o GNV abaixando, dá uma economia aí de quinze reais por dia. Isso é top, é sensacional. Beleza, tropa? Então vamos meter a marcha, acompanha o vídeo aí. Mas antes de tudo, pra você que não me conhece, meu nome é Xuranti Miguel. Sou conhecido como Miguel Sintanaynay, motorista de aplicativo aqui na cidade. Maravilhosa. Já se inscreve, curte, compartilha. Ativa o sininho pra não perder. Tem uma novidade aí referente ao app da Mamãe 919. Miguel Sintanaynay, aquela piquezinha, daquela moral pra você fazer altos ganhos só pela Mamãe 919. Tem que ficar mais tempo na rua. Sou criticado, trabalha muito, cê que, tê, 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 tê. 919, tê, 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 tê Olha a corridinha que tocou pra gente. Vila Valqueira e Futuro Vip. É uma escola que tem lá, né? Vamos fazer essa corridinha aí. 68 reais. Vamos pra cima, rapaziada. Começando aí a semana, né? Segunda-feira não tem conversinha fiada. Tem que levantar cedo e ir pra pista. Porque tem corrida. Segunda-feira é esse tipo de corrida. Corrida longa. Beleza, tropa? Vamos pra cima. Aí, rapaziada. 8 horas da manhã, né? Estamos aqui em Vila Valqueira e tropa. Eu não gosto muito de vir pra essa área aqui. Porque eu não conheço muito bem. Mas você vê. Tranquilo, né? Tranquilidade. Não dá nada. Estou indo pegar um passageiro. Tocou uma corridinha aí pra... Caralho, o cara com chapéu de PQD, mano. Paraquedista, você... Estou indo pegar uma corridinha aqui lá pro Manguinho. Só que é ali na principal, né? Está aparecendo aí na tua tela a corrida já. Então vamos buscar esse passageiro aí. Que aí a gente já fica na nossa área de atuação aí. Segunda-feira vamos pra cima. Corridinha no dinâmico, né? Era pra eu ter acordado mais cedo. Saído mais cedo, cara. Segunda-feira eu tenho que sair no mínimo às 5 horas da manhã já com a PP ligada. Peguei muito trânsito ali na ponte. Mas enfim. Não tem como voltar no passado. Vamos olhar pro futuro. Vamos embora. Vamos fazer as notas. Chão! 9h07 da manhã. Estou aqui na Leopoldo Bulhões. Ali pra trás é o Manguinho. Estou com aí, ó... É... Duas corridinhas, R$109. Está tocando aqui pro centro do Rio. Mas olha só. 37 minutos, R$22. Pra mim não compensa, né? Esse horário não tem pra onde correr. É isso mesmo. Mas eu vou ali pra bom sucesso. Ver o que que eu arrumo ali. De repente eu pego uma... Pagando um valor melhor. Ou atravessando a ponte de Niterrá pra fazer aquele bate-volta maroto. Beleza, tropinho? Fala, rapaziada. 10h da manhã, rapaziada. Estamos aí com R$133. Estou aqui, ó... No aeroporto Santos Dumont. Ali é o Pão de Açúcar, né? E aqui... Aqui é um lugar muito bacana, rapaziada. Se liga só. Se vocês conseguem ver. Ó o avião vindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o bichão vindo, tropa. Olha lá, olha lá, olha lá. Xã. Olha lá, tropa, olha lá, tropa. Caraca, pertinho, mano. Será que dá pra pilotar um desse aí, tropa? Fazer umas corridinhas com esse aí? Olha lá. Será que dá, tropa? Dá o papo. Como é que já pausa? Rapaziada. Chão. Rapaziada, daqui a pouco eu vou estar lá com o Midnight, tá? Não sei o que... Pra vocês que são motoristas de aplicativo e não conhecem, aqui no Rio de Janeiro tem a tropa do Midnight. Eles trabalham com mentoria e consultoria pra motorista de aplicativo, né? Então se você é daqui do Rio de Janeiro, tem dificuldade aí pra tá trabalhando, eu vou fazer a mentoria, né? Vou tá ajudando algumas pessoas também na parada da questão da 99, né? Que é um pouco mais complicado. Mas vou tá pegando também muitas dicas pra essa rapaziada braba aí, que é a do Midnight. Então daqui a pouco eu vou gravar o vídeo e vou pedir aí pro 01 da tropa falar com vocês, se apresentar. Beleza, tropinha? Tamo junto, vamos que vamos. 1h40 da tarde, rapaziada. Estou exatamente agora com 230 reais. Mas pegamos uma corridinha aqui pra Caxias, rapaziada, porque eu vou ali pra consultoria da mentoria do Midnight. Daqui a pouco eu trago ele aí pra conversar com vocês, vou mostrar a corridinha que eu fiz pra vocês aqui e a gente volta aos trabalhos aí daqui a pouco, beleza, tropa? É o seguinte, o Miguelzinho da 99 trabalha fazer uns 2 mil reais por semana. Eu faço R$400, segunda, terça, quarta e quinta. Eu faço R$300, sexta-feira R$400, que é um dia muito bom, e sábado R$300, né? Claro, a gente sempre faz mais, às vezes acontece um imprevisto durante a semana, a gente faz menos, dia de sábado, domingo, dá pra fazer um valor legal. Mas eu não gosto de trabalhar domingo, não trabalho domingo. Se eu falar que eu não trabalho, eu tô mentindo. Tem até alguns vídeos do canal comigo trabalhando domingo, mas eu evito ao máximo. Assim, eu tiro pra ficar com a minha família, tiro pra folgar, porque a gente também tem que ter qualidade de vida. Motorista de aplicativo tem que ter qualidade de vida. Eu sou muito condenado, porque de segunda a sexta, ah, você trabalha 15 horas, 16 horas, 14 horas, 12 horas. Trabalho, mas é aquilo, eu trabalho, é pra mim, não trabalho pra ninguém, é pra mim que eu trabalho. Então, se você quiser continuar na pegada do CLT, 8 horas por dia aí, trabalhando sábado, domingo, feriado, e achar que tá se adiantando e querer falar do Miguel da 99, eu não me importo. O importante é que eu faço 2 mil reais toda semana, bruto, né? Líquido, bate aí 1.400, 1.500, consigo ter um saláriozinho bacana e levar o pão de cada dia aí pra casa. Beleza, tropa? Tamo junto, vamos continuar os trabalhos aí. Salve, minha rapaziada. Falei pra vocês que eu ia vir aqui na consultoria com o Midnight. Miguelzinho agora faz parte da tropa. Eu tô aqui com o... Filipe, vamos falar com o Arthur. E com ele, 01 da tropa Midnight Riders, ele vai tá falando aqui rapidinho como é a mentoria pra você, motorista, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eu achava que eu sabia trabalhar, mas, mano, verdade, eu não sabia. Miguelzinho da 99 vai trazer o conteúdo. E você, que é meu seguidor, meu inscrito no canal, segue o Instagram lá no Midnight. Conta pra gente um pouco aí, Bernardo. Então, a mentoria é pegar. O que é mentoria? É uma pessoa que saiba te ensinar. E o que a gente faz é isso. Eu vou pegar a experiência minha, que eu desenvolvi junto com uma equipe de mentores. Todo mundo trabalha muito bem junto. E vou passar em um mês pra você, motorista, todos esses pulos do gato, os pontos, os horários. Nada ilícito, tudo ilícito. Trabalhar com estratégia, saber os horários pra trabalhar, aonde ir, aonde não ir. Ah, essa corrida aqui que eu peguei em 90 reais. Cara, não adianta se pegar uma corrida, por exemplo, de 90 reais e ter que voltar vazio. Entendeu? Então, assim, isso tudo a galera não sabe. E a mentoria Midnight vai ensinar toda essa galera aí. Já há mais de 500 alunos aí, mais de um ano. E a gente tá tendo graças a Deus o sucesso aí. Todo mundo vem conhecendo. O Miguelzinho tá aí, veio participar aí. Chama! Pô, com certeza o meu seguidor conhece você, com certeza. Então, rapaziada, vou deixar o contatinho aqui no Midnight, tá? Linkzinho no Instagram, segue lá. Não perde tempo, turma... Turma 13. Turma 13, Miguelzinho da N9 também tá. Ainda tem vaga, não tem? Até sexta-feira. Até sexta-feira. Beleza, tropa? Tamo junto. 8 e 28 da noite, rapaziada. Tamo aqui na área de Caraí City já, né? Niterói. Bairro de Caraí. Tava lá em Caxias aí, tocou... Assim que eu terminei lá na minha consultoria da tropa do Midnight. Eu peguei essa corridinha aqui pra Tijuquinha, né? Lá no centro de Caxias. Demorou muito pra tocar lá, por quê? Tocou duas corridas. Uma de 50 pra rodoviária e uma de 40 pra... Pro centro do Rio. Só que eu chegava no passageiro e cancelava. E o trânsito em Caxias é terrível. Incrível o trânsito em Caxias, né? Mas graças a Deus peguei essa corrida e fiquei tocando a bolinha lá. Na minha área de atuação. Tocou essa aqui. Sem cartinha pra Nikit City, tropa. Agora eu tô aqui. Estamos exatamente com... 354. Faltam 45 reais pra bater a meta. Não sei se eu vou terminar de bater. Mas enfim. Daqui a pouco eu volto aí pra terminar o dia de vocês. E mostrar os ganhos, quanto que foi. Tudo bonitinho, beleza, tropa? E aí, minha tropinha? 10 e 20... 10 e 16 da noite. Tô aqui no meu barraco já, né? Fechamos aí o dia com esse resultado aqui, minha tropa. 394 reais. Pra honra e glória do Senhor. Rodamos pra caraca hoje. Do Z73KM, né? Comigo não tem desenholado. Eu mostro mesmo. Transparência. Não tem calor. Não tem porque eu mostrar aqui e ficar mentindo. Né? Mas gastamos só 110 reais de NV. E não gastei dinheiro com o almoço. Porque hoje eu trouxe marmita, né? Tô passando a fazer isso. Não vai ser todos os dias. Mas alguns dias eu vou trazer a marmita. 394 reais é aquilo. Não batia a meta dos 400 pra fechar os 2 mil na semana. Mas é tipo assim. Pelo menos eu tenho um norte, né? Faltou 6 reais. Tem dia que falta 50, tem dia que falta 40. Mas aí a gente compensa nos outros dias, beleza? Mas a meta semanal é fechar 2 mil reais. Beleza, tropa? Então é essa a minha meta semanal de 2023. Beleza? 2 mil reais todas as semanas. Lógico que vai ser toda que eu vou conseguir. Vai ter semana que eu vou fazer menos. Mas também vai ter semana que eu vou fazer mais. Beleza, minha tropa? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreva. Dá aquela moralzinha. Tamo junto. Mentoria do Midnight. Ainda tem vaga, né? Não sei que data você tá vendo esse vídeo. Mas ele sempre abre turma lá. Tá o linkzinho aqui no WhatsApp. O Instagram dele lá. Não tem desenrolado. Beleza, minha tropa? Foguete não dá ré. Sem luta não há vitória. Chama.